Rápido, deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal em 5 segundos ou você não vai conseguir esse item grátis no Fortnite. Fala aí, maninhos! Eu sou o Incas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu tô com vocês aqui, então, mais uma vez no Fortnite capítulo 3 porque a gente vai falar sobre uma nova recompensa grátis que a Epic Games vai estar dando pra todo mundo. E o melhor de tudo, manos, é que dessa vez você nem vai precisar fazer muita coisa pra conseguir ela, né? Mas eu vou te explicar isso direitinho daqui a pouquinho. Antes disso, manos, tem alguém aqui que decidiu dar um oi pra vocês que faz tempo que não aparece aqui no canal. Vem cá, filhotinha, vamos dar um oi pra rapaziada, manos. Ela ficou aqui do meu lado esperando eu gravar, certeza que era pra dar um oi pra vocês, né? Olha pra lá, filha, tá tímida? Ela quer dar um oi, rapaziada. E aí, maninho, vocês estão bem? Foi ela que falou, hein, manos. Não fui eu não, pode ter certeza. Comenta um oi melzinha aí embaixo pra ela, manos. E já deixa o like pela melzinha, sério, tem muito tempo que ela não aparece aqui no canal, mano. E eu tô muito feliz, né? Mais um ano começando. Ah, e a melzinha tá aqui com a gente ainda, mano. Eu gosto muito dela, sério. Ela quer ficar por aqui, manos, andando enquanto a gente grava, né? Vamos deixar ela aí. Inclusive, você tem algum animalzinho, mano? Comenta aí embaixo o nome dele, que eu quero muito saber, sério. Vou tentar dar coraçãozinho em todo mundo. E eu já queria te pedir pra você não esquecer de vir aqui na sua loja de itens, né, do Fortnite. Agora que começou esse ano, manos, isso é muito importante de se fazer. Clica aqui embaixo nesse botão de apoio um criador, coloca o code Winkase e clica em aceitar. Fazendo isso, você vai tá ajudando o Winkazão a ter um ano muito melhor, manos. Muito obrigado de coração. E também me ajuda a continuar trazendo conteúdos legais todos os dias pra vocês. Então considera fazer isso, mano. Se os vídeos te alegram, te ajudam de alguma forma, faz isso pra dar aquela força. Inclusive, esses maninhos que tão aparecendo aí na tela já apoiam o code Winkase. E me seguiram e me marcaram lá nas redes sociais, né, Twitter ou Instagram. Arroba o Winkase, mano. Segue lá você também e me marca mostrando que você apoia eu fazendo alguma compra pra você também aparecer no próximo vídeo. Mas enfim, manos, agora que vocês já fizeram tudo isso, vamos logo que eu quero falar logo pra vocês sobre esse item grátis e o que que tá acontecendo que a Epic Games vai presentear a gente, né? Assiste até o final que tem muita informação legal que eu sei que você vai curtir, mano. Bora! Bom, antes da gente começar a falar de fato sobre as recompensas, a gente precisa entender o que tá acontecendo com o Fortnite, né? Eu não sei se vocês viram, mas alguns dias atrás eu lancei esse vídeo aqui, ó, nesse cantinho aqui que explicava pra vocês basicamente, manos, o que tá acontecendo com os servidores do Fortnite, o porquê que eles têm caído e o que que você deve fazer numa situação dessas. Mas acontece que basicamente não é de hoje, né, que a gente tá enfrentando esse problema aí com os servidores do Fortnite. Isso já tem acontecido há um bom tempo, pra ser bem sincero. E por isso a gente vai precisar voltar um pouquinho atrás, né, lá pro começo mais ou menos do mês de dezembro, que foi o início do Fortnite capítulo 3. No primeiro dia de capítulo novo, né, de temporada 1 do capítulo 3, a gente já observou algumas instabilidades no servidor. Porque logo na hora do lançamento, muitos jogadores não conseguiam acessar o jogo, tinham que ficar em uma fila ou até mesmo demorava muito pra abrir, né? Também tinha gente que nem sequer conseguia abrir o jogo, manos, de tão sobrecarregado que estavam os servidores da Epic. Inclusive, eu até tava em live aqui no canal no momento da abertura dos servidores, e eu mesmo enfrentei muitos e muitos minutos de ter que aguardar pra conseguir de fato entrar no jogo. E é uma coisa que dá muita raiva, manos, ainda mais prejudica também, né, principalmente a gente que trabalha com criação de conteúdo. Mas isso não foi sem motivo. Essas quedas aí no primeiro dia de capítulo 3 aconteceram porque o jogo teve uma frequência de jogadores nunca vista antes no Fortnite. E quando eu digo nunca vista antes, manos, não é à toa, porque de fato foi o maior pico de jogadores simultâneos da história do Fortnite. Ou seja, manos, foi o maior dia onde muitos players estavam jogando ao mesmo tempo. E obviamente, por mais que os servidores da Epic e do Fortnite sejam muito grandes, tem coisas que não tem como um servidor aguentar, como, por exemplo, milhões e mais milhões de jogadores entrando ao mesmo tempo. Isso fez com que os servidores ficassem sobrecarregados, e o pior, manos, isso acabou acarretando em problemas nos servidores que duram até os dias de hoje, nesses problemas mais recentes que a gente viu. Mas agora que você já entendeu um pouquinho, né, sobre a sobrecarga dos servidores, e o que aconteceu com o jogo lá no começo do capítulo 3, vamos falar um pouquinho sobre os problemas mais atuais do game. Logo nos primeiros dias aí, né, do evento ao vivo de Natal, onde a gente poderia entrar no chalé do quebra-nozes e recolher recompensas grátis, e até mesmo skin grátis aqui no game, os servidores aconteceram a mesma coisa. Manos, como foi muita gente tentando entrar ao mesmo tempo pra ver o evento de Natal do Fortnite e recolher essas recompensas, e também pelo fato do evento de Natal ser um dos mais clássicos e queridos do Fortnite, o que atrai muitos jogadores pra ver esse clima de Natal dentro do jogo como é que tá, fez com que muitos jogadores tentassem entrar ao mesmo tempo, ou até mesmo num curto período de tempo, e isso sobrecarregou os servidores novamente. Então, logo no primeiro dia dos 14 dias de inverno, a gente já enfrentou alguns problemas como lag absurdo pra quem já tava jogando, o que é também um indício de servidores sobrecarregados, já que a atuação normal de um servidor é pra ele não lagar, né? E até mesmo jogadores que não conseguiam fazer o próprio login no Fortnite, já que o sistema de login também fica afetado quando esse tipo de problema acontece, e jogadores que estavam logados e nem sequer conseguiam abrir o jogo, porque o cliente, né, que no caso é o jogo que a gente abre no nosso computador, não conseguia se comunicar com os servidores. Também é importante você entender o conceito de servidor, né? Basicamente, todo o jogo que a gente conhece, todos os dados, logins e partidas que estão acontecendo ficam concentradas em um único computador, que são esses computadores de servidores, e o que a gente abre o jogo na nossa tela, no nosso console ou qualquer coisa assim, é chamado de cliente. E esse cliente, ele entra em contato diretamente com os servidores, já que ele possui, né, as permissões necessárias por ser um cliente oficial da Epic, só que todo esse trajeto de comunicação entre servidor e cliente exige muita coisa, manos, e quando isso é feito de maneira muito, mas muito em quantidade, né, acaba sobrecarregando, já que é muita informação tentando passar por esses caminhos e não dá conta do servidor responder a tempo. E agora, então, vamos falar de um problema mais atual, que foi um dos que mais chamou a atenção de todo mundo e aconteceu mais recentemente. No dia 29 de dezembro de 2021, a gente teve o que foi uma das maiores quedas da história do Fortnite, pra ser mais exato, foi a segunda maior queda. Se eu não me engano, só não chegou a ser a maior queda por conta de 15 ou 30 minutos, né? Mas nesse dia, a gente viu o Fortnite ficar completamente offline desde mais ou menos ali meio-dia do dia 29 até as 8 horas da noite, né, as 20 horas. Ou seja, manos, foi mais de 8 horas de Fortnite offline porque os servidores não respondiam. Existem algumas explicações possíveis pra isso ter acontecido e a mais provável é que tenha sido também causado pelo evento de Natal. Já que o dia 29 era o último dia que a gente poderia abrir aí todos os presentes, né, era o dia que desbloqueava todos os presentes do chalé do Quebra-Nozes. E isso fez com que muitos jogadores tivessem esse interesse em entrar no jogo pra tentar resgatar todos os presentes, resgatar as skins grátis e tudo mais. Só que, mais uma vez, não deu, mano. Muita gente num número absurdo tentando acessar o jogo, claro que ele ia sobrecarregar. Mas pensa só isso, manos. A sobrecarga foi tanta que os servidores caíram de uma maneira que ficou quase que um dia, digamos, né, sem funcionar. E a Epic Games ainda tava de férias e tudo mais, o que ainda atrapalhou o conserto deles, né, pra arrumar isso de uma maneira mais rápida. Depois, às 8 horas, o jogo voltou ao normal, porém, no dia seguinte, no dia 30, a gente acabou enfrentando o mesmo problema, só que por um período curto de tempo, mais ou menos 30, 40 minutos. E mesmo assim, no dia 30, o erro acabou não sendo em todos os servidores do jogo, né, acabou sendo apenas no sistema de login. Ou seja, se você já tava logado no seu Fortnite, você conseguiria jogar normal, mas se você precisasse logar na sua conta, você não conseguiria. Também teve alguns jogadores que foram deslogados da conta e acabaram não conseguindo logar por esse tempo, o que também atrapalhou o jogo de muita gente. Porém, essa queda aí do dia 30, ela teve um outro motivo, ela não foi causada por excesso de jogadores no Fortnite, mas sim na Epic Games Store, que por algum motivo compartilham ali do mesmo database, né, do mesmo servidor. E como pra logar no PC, você tem que fazer o login pela Epic, como a Epic tava sobrecarregada, por isso você não conseguia logar, mas o Fortnite não ficou afetado. Acho que deu pra entender, né, mano? Comenta aí se você entendeu. Essa queda do dia 30, ela aconteceu porque a triologia dos jogos Tomb Raider tava de graça na Epic, inclusive ainda tá. E é uma triologia muito clássica, uma triologia que muita gente gosta, e como ficou de graça, obviamente muita gente ia entrar pra resgatar. E muita gente entrando ao mesmo tempo, você agora já sabe, mano, servidor sobrecarregado. Inclusive, se você for comprar algum jogo na própria Epic Games Store, ou até mesmo resgatar os jogos grátis da Epic, no cantinho ele vai te dar uma opção de inserir um código de criador, coloca o code Winkas e também, mano, dá essa força pro Winkasão se for comprar um jogo, porque também é uma força muito insana que você dá pro canal. Mas enfim, agora chegou a hora do que vocês querem saber, mano, o que que essa queda de servidores tem a ver com recompensas grátis, e o que que vai acontecer daqui pra frente. Eu vou te explicar isso agora, mas já vai deixando aquele seu like, e se inscrevendo aqui embaixo no canal, se você ainda não é inscrito, mano. Se você assistiu aqui e ainda não tá inscrito, eu tenho certeza que você vai gostar dos próximos vídeos, se inscreve aí que você não vai se arrepender. Basicamente, há muito tempo atrás, né, na época do maior queda aí do Fortnite, onde ele ficou mais tempo offline, a Epic Games recompensou os jogadores que perderam esse tempo de jogo com uma mochila grátis no game. A mochila é essa que vocês estão vendo aí, é meio que uma mochila de ferrugem e tal, é muito, mas muito legal. E foi meio que uma maneira deles te recompensarem, né, por você ter perdido esse tempo e tudo mais. E dessa vez, aparentemente, não é diferente, mano. A Epic já postou nas redes sociais dele, dizendo que sim, os jogadores vão ter uma certa compensação por esse tempo que foi perdido, já que muita gente queria estar jogando e simplesmente não conseguiu. Ainda não se sabe o que de fato vai ser dado para os jogadores, mano, mas eles já prometeram que isso vai estar caindo na sua conta nas primeiras semanas de janeiro. Ou seja, fica atento aí nos próximos dias, porque pode estar caindo alguma coisa muito, mas muito legal na sua conta. E essa recompensa, ela provavelmente vai ser entregue a todos os jogadores que fizerem login no jogo. Ou seja, só de você abrir o seu game normalmente, você já vai receber esse item. A princípio, então, essa recompensa vai ser entregue a literalmente 100% dos players, mas pode ser que por algum motivo eles tentem dar ela também apenas para quem tentou logar durante o período de natividade e não conseguiu. Mas eu acho isso difícil, mano. O mais provável é que chegue para todo mundo. E agora eu quero que você comente aí embaixo o que você gostaria que a Epic te desse como uma compensação por esse tempo offline. Comenta aí, vamos conversar, mano. Eu quero muito saber o que vocês acham que ela vai dar. Não esquece também de seguir nas redes sociais, arroba o Incas, e que qualquer novidade eu vou estar falando lá para vocês. Principalmente o Instagram, mano. Esse ano tem muita coisa insana, sorteio e tudo mais para sair por lá. Corre agora, arroba o Incas no Instagram e segue lá. Tem alguns vídeos aparecendo aqui no final, clica neles que eu tenho certeza que você vai gostar e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Vídeos aqui no canal todos os dias às 10 horas da manhã e tamo junto, manos. Muito obrigado para quem assistiu até aqui, até o próximo vídeo e eu fui!